Força! 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 Mais perto do céu Mais perto do céu Mais perto do céu Mais que tudo ser Com uma força, com uma força Com uma força que ninguém pode parar Com uma força, com uma força Com um homem que ninguém pode parar Com uma força, com uma força Com uma força que ninguém pode parar Com uma força, com uma força Com uma força, com uma força Com uma força que ninguém pode parar Forza! 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 Fotos Obrigado Tchau Falsam Bom bom minha força Bom bom minha força Bom bom minha força Força! 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 Zurich, please, welcome back to the stage, Sir Mark Sway and Tom Ortega! Força! 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 Música 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 Música